Vem o cheirinho Há uma bela sobre a mesa Que é para depois ver o que o romance nos traz Eu acredito que não está mal O meu prato favorito, Maria del Bacalhau Há portuguesa que é nada mal Maria de Bela Acesa, vamos comer bacalhau Este jantar é um jantar especial É tão bem raro e custa muito dinheiro Porque não haja bacalhau em Portugal Já emigrou para a boca do estrangeiro Por isso agora é comida apreciada Quando é bem feito o bacalhau à portuguesa Mas como agora há uma crise da nada O bacalhau é comido de vela acesa Eu acredito que não está mal O meu prato favorito, Maria del Bacalhau Há portuguesa que é nada mal Maria de Bela Acesa, vamos comer bacalhau É bacalhau que ela diz e tem certeza Há portuguesa um prato que eu gosto mais Vou acender já uma vela sobre a mesa Que é para depois ver o que o romance nos traz Eu acredito que não está mal O meu prato favorito, Maria del Bacalhau Há portuguesa que é nada mal Maria de Bela Acesa, vamos comer bacalhau Eu acredito que não está mal O meu prato favorito, Maria del Bacalhau Há portuguesa que é nada mal Maria de Bela Acesa, vamos comer bacalhau Eu acredito que não está mal O meu prato favorito, Maria del Bacalhau Há portuguesa que é nada mal Maria de Bela Acesa, vamos comer bacalhau Obrigado.